A pita voada em saída do Flamengo no primeiro tempo, tem jogada ensaiada, Petkovic fazendo o lançamento na direção do Adriano. Bola passa por todo mundo, fica com o goleiro Arley. E Arley recebe do jeito que ele gosta, com algum espaço. Procura o Fernandão. Boa bola do Goiás, Fernandão no peito, vai bater pro gol, perdeu o agro, bateu o Fernandão! Bruno! Bruno! Grande defesa do goleiro do Flamengo, Fernandão perdeu um pouco de ângulo, mesmo assim finalizou com muito perigo. Veja, ameaçou uma primeira vez, na segunda soltou a bomba, Bruno! É isso, é um tempo, né? Partiu Petkovic, bateu a falta no capricho, passou perto, Arley olhou! Olhou e assoprou, né Luiz? O que restou a ele foi apenas assoprar. Mas ele não teria a menor condição de goçar, olha só, ficou assoprando. Ela ainda triscou ali, na junção entre a trave e o travessão, e o Arley apenas assoprado. O Carlos forçou um passe ali pro Adriano, na raça ele ganha, chama Petkovic, faz o toque pro Adriano, perdeu a dividida na entrada da peça na área! Hernando salvando o Goiás, na dividida com o Adriano! Vamos dar uma olhada mais uma vez, Petkovic faz o cruzamento pro Adriano, preciso, Hernando tirando! Victor! Cruzamento do Leandro, chegou no Léo Lima, girou bonito, bateu pro gol, Bruno! Leandro, o Zébio fez o cruzamento pro Léo Lima, com talento, com categoria, girou boa defesa do Bruno. Gol, Adriano na direção do gol, Arley! Léo Moura, apostou na velocidade, se deu bem, lá vem Léo, na linha de fundo, consegue o cruzamento, Arley dá um tapa na bola! Conseguiu tirar o Rafael Tolói, Álvaro perdeu no alto, e lá vem Goiás, com o Arley, procurou o Fernandão, tocou pro Fernandão, o contra-ataque é perigoso. O Goiás tem o Léo Lima entrando livre, e Arley na entrada da área, pro Léo Lima, ajeitou, bateu pro gol, Bruno! Grande defesa do goleiro do Flamengo, Bruno, defendendo o chute de Léo Lima. Excelente contra-ataque do Goiás, Paulo César. Um problema que o Flamengo tem, quem Ayrton e Torói estão marcando? Eles não sabem até agora, como eles vão fazer essa marcação, olha os dois, chegando atrasado, e por isso o Léo Lima fazendo a conclusão. Léo Moura, faz o lançamento pro Williams, na velocidade, tenta a jogada de ponto, Williams, briga pela posse de bola, pula, Williams, bateu pro gol, Arley defendeu! Valeu o lance, valeu a finalização do Williams, ótima defesa de Arley! Ele chegou saltando até o Fernando, veja! Passa por cima do Fernando, chuta pro gol, Arley defendeu! Faz o toque, é perigoso o contra-ataque do Goiás, com o Léo Lima na entrada da área, Léo ajeitou, faz o toque pro Victor, bateu pro gol, bateu pra fora! Adriano, Adriano, no pivô, boa bola, pro Juan, levanta a torcida, Juan bateu pro gol, Arley defende! Fernandão, com espaço, com categoria, levantou a cabeça, faz o cruzamento, por baixo, olha o Léo Lima, furou, e Arley ajeitou o corpo, prendeu, tocou, pro Douglas! Salva o Flamengo! Acelera o Juan, chega, evita a saída, consegue o drible, ganha do Victor, ainda o Juan, faz o toque pro Petkovic, dentro da grande área, bateu, colocado, o toque! É escanteio! Quase gol contra o Toloi, respira fundo! Que susto pro torcedor do Goiás! Adriano chama a torcida do Flamengo! Petkovic tentou colocar o Rafael Toloi, empiou a cabeça na bola, é escanteio pro Flamengo, e a torcida vem! Vitor, foi desarmado, Petkovic, com a marcação do Vitor, consegue o cruzamento, pra entrada da pequena área, sobra de Adriano, girou o empenador, bateu pro gol! Arley defendeu! Boa finalização de Adriano, ótima defesa de Arley! E a partida tá interrompida aqui no Maracanã, tá sentindo o Fernandão, vamos ver aí a jogada, Petkovic! Petkovic, jogador basicamente ambidestro, ele cruza tão bem com a esquerda, quanto cruza com a direita! Veja aí o momento da contusão do Fernandão, se machucou sozinho, né? Não foi atingido pelo Adriano, não! Toró! Tem cruzamento pro Adriano, no peito, ajeitou o Imperador, faz o toque, olha a chance, Petkovic! Bateu, isso e se o Flamengo, tá valendo o lance, Petkovic de cabeça, que jogava incrível! E aí o Arley se joga na grama! Não entrou! 22 minutos, pressão do Flamengo! Vamos rever o lance, o cruzamento, Adriano domina, gira, protege, faz o toque, Petkovic! Defesa do Arley, Adriano tenta, a bola fica na pequena área, Petkovic insiste de cabeça! Paulo César Vasconcelos! E o Arley não sentiu nada, não houve nada com a... Ninguém tocou nele, ele tá fazendo apenas pra ganhar tempo ali, ó! Revejam o lance, vai ver que ninguém atingiu a ele! Ah, tem uma chefeira do Adriano pegando ali o rosto dele no instante final do lance! Tem cruzamento pro Adriano, no peito, bonito, categoria, Adriano, girou, protegeu, rolou pra trás, o chute por baixo do pé, o chute pra fora! Repare como o Adriano tem trabalhado muito bem nessa função, como se fosse um pivô de futsal! Vejam a jogada, ele tá tendo a visão de quem se aproxima de frente pra bater! Até agora a conclusão tem sido imprecisa, mas ele, Adriano, tem sido muito importante nesse tipo de jogada! Muito forte, habilidoso, rolou pra trás pro Cleberson! O Flamengo vai perder Petkovic! Ele faz o cruzamento pra entrada da pequena área! A bola passou por todo mundo, o Arley tá batendo! Tá muito cansado o Pet! É, mas mesmo assim eu o manteria aí em campo, por conta desse lance aí, ó! Flamengo perde! Passamos nos 34, lá vem Flamengo! Fierro no cruzamento, Adriano de cabeça, fraco demais! O time do Goiás não tem volta, Luiz, olha, Flamengo se for um pouco mais de velocidade vai ser perigoso! E lá vem Fierro na velocidade pela direita, o cruzamento, Adriano perdeu! Sem goleiro! É escanteio, a bola não chegou no Imperador! Vamos ver a jogada mais uma vez! Na velocidade de Fierro pela direita, uma grande chance pro Flamengo! Ayrton, faz o lançamento pro Angelim! Virou atacante Ronaldo Angelim, conseguiu o drible, bonita jogada do Angelim! Bateu pro gol, o Arley soltou pra entrada da pequena área! Tá definido aí, o time entrou para picotar o jogo, fazer falta! Grande jogada do Angelim, defesa do Arley! Torcedor do Flamengo vai, o Goiás tem a bola dominada! Vitor, na entrada da área, pro Felipe! Tentou uma devolução pro Vitor! Briga Felipe, ganha, finaliza, bateu pro gol! Tiro de meta! Bruno Mezenga, de cabeça, lá vem Flamengo! Com o talento do Cleberson, de frente pro gol, bateu de longe, é escanteio pro Flamengo! Pro Felipe, o Goiás é perigoso, ele tem o Arley livre, faz o toque pro Júlio César, dentro da grande área! Lá vem Goiás, Júlio bateu pro gol, Bruno não deu rebote! Pressão do Flamengo, o Cleberson faz o cruzamento na direção do Bruno, Arley! O Flamengo tá sem goleiro! Flamengo sem goleiro, o Goiás tá jogando mal, o Hélio não acredita! Quando o juiz apita o fim do jogo, fim de jogo, São Paulo agradece! Flamengo e Goiás não saem do 0 a 0!